Quem olha de fora a escola Monsenhor Alfredo Pegado, em Mãe Luísa, não imagina que o lugar, com mais de 50 anos de história, está com a estrutura comprometida. Infiltrações, fios expostos e paredes rachadas são apenas alguns dos problemas estruturais no local. Na semana passada, o diretor da unidade recebeu um documento do Ministério Público que pegou pais, alunos e professores de surpresa. Para nossa surpresa, a gente passou um ano e meio fechado por causa da pandemia e agora, quando estamos prestes a voltar às aulas semipresenciais, fomos surpreendidos com esse documento e o documento fala claramente em desativar a escola. Então, assim, não dá margem para a gente pensar positivamente em outra coisa. Foi na escola Monsenhor Alfredo Pegado que o auxiliar de serviços gerais, Bruno Galdino, aprendeu a ler e escrever. Duas décadas depois e pai de três alunos, ele luta para que a escola não seja fechada. O anúncio da desativação da escola Monsenhor Alfredo Pegado, aqui em Mãe Luísa, pegou os pais de alunos de surpresa. É o caso de Bruno Galdino. Três filhos dele estudaram aqui. Bruno, me fala como é que vocês receberam, então, essa notícia dessa desativação para esses alunos. Isso foi um choque para vocês, pais, como para os professores e para a comunidade, Mãe Luísa? É, para a comunidade de Mãe Luísa é uma perda, né? É uma grande perca, caso venha isso acontecer, porque a escola não... A gente não tem a escola não apenas como uma escola, uma simples escola. A gente tem ela como um pedaço de nossa história. Quem morou, quem mora aqui e quem morou, sempre estudou aqui, porque antes dela não tinha as outras. Então, a gente pede, pelo amor de Deus, que não deixe isso acontecer. A gente precisa de uma reforma, não de maquiagem, certo? A gente pede que o Ministério Público reveja essa situação. E venha a comunidade ouvir o que a comunidade tem a falar com respeito a isso. A partir de agora, os 143 alunos, além de professores, serão transferidos para outra escola estadual, também Mãe Luísa. Nessa outra escola só tem lugar à tarde. É uma escola de ensino médio, a nossa é de Fundamental 1. A nossa escola funciona a maioria pela manhã e, simplesmente, nesse termo de acordo extrajudicial, a gente foi empurrado todo mundo para a tarde. Só que tem professores que dão aula à tarde em outros lugares e não sabem como é que vai ser a rotina agora e como é que vai ficar, né? Ao contrário dos demais estudantes do ensino estadual, os alunos da escola Monsenhor Alfredo Pegado não tiveram a chance de retornar às aulas presenciais. Eles permanecem em ensino online. A unidade ainda não recebeu as adequações estruturais e sanitárias para recebê-los. A escola poderia ser interditada apenas uma parte dela e a gente seguir aqui enquanto a escola é reformada. Agora é necessário uma reforma muito ampla, né? Porque é um prédio muito antigo, mais de 50 anos e a estrutura está muito deteriorada. Então, as maquiagens, os pequenos reparos já não são suficientes para o nosso prédio. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a escola passará por reformas, sem data para começar, as obras serão concluídas em seis meses. A Secretaria disse ainda que o termo de ajustamento de conduta que prevê o fechamento da escola não foi formalizado e que a unidade não será desativada.